E nos 172 anos de Joinville, quem também esteve por lá foi o governador Jorginho Melo. Ele aproveitou a data para fazer avisos importantes, principalmente para o setor da saúde na cidade. Acompanhado da vice-governadora do estado, Marilisa Bem, Jorginho Melo chegou ao Hospital São José, em Joinville, por volta das duas horas da tarde de hoje. Mais cedo, ele confirmou o repasse de R$ 8 milhões para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina. O valor é 33% maior que a média anual dos últimos anos. Em novo pronunciamento, reforçou a importância de honrar compromissos de campanha e estreitar laços com os municípios. Jorginho Melo anunciou que o governo do estado vai arcar com 20% da folha de pagamento do Hospital São José já a partir deste mês. A medida vai gerar uma economia de mais de R$ 40 milhões por ano para Joinville, que poderá usar o valor para outros investimentos. É um grande passo do governador para com a cidade de Joinville, que vinha sofrendo demais, pagando sozinho a conta do Hospital São José e atendendo praticamente uma região inteira através do nosso equipamento. Joinville merece. Eu, com o entendimento do quanto esse hospital presta serviço para Joinville e região, é uma grandeza. Então a gente precisa dar respaldo a isso. São quase 18 mil pacientes aguardando cirurgias eletivas no Hospital São José, em Joinville. Deste número, quase 750 são oncológicos, segundo a Secretaria do Estado da Saúde. O objetivo desta gestão de zerar a fila passa pela necessidade de conseguir recursos por parte do governo federal. Nós temos que somar todos os nossos hospitais, inclusive este municipal, o Hospital São José, e mostrar para o Ministério da Saúde qual é a nossa diferença de recursos, até no comparativo com o Paraná e o Rio Grande do Sul. Segundo o governador, o estado de Santa Catarina está com déficit de quase 3 bilhões de reais. Na quarta-feira da semana que vem, ele vai se reunir com os 40 deputados para apresentar números de arrecadação e despesa, além de avaliar e definir prioridades de investimentos. Obrigado. Obrigado.